Nós vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia sobre sala de aula. Vamos? Para encerrar com chave de ouro. Então, lá no nosso conteúdo de geografia, ele vem trazendo essa abordagem de sala de aula. Como que é a nossa sala de aula? Qual lugar que nós ocupamos na nossa sala de aula? Nós sabemos que vocês alunos são muito importantes na nossa sala de aula, não é mesmo? Nós aprendemos juntos. Como que é a sala de aula de vocês? Como ela é organizada? Tem detalhe? Tem decoração? Como que é? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho. Qual turno que você estuda? É matutino? É vespertino? Qual é o turno? Qual o horário? Tudo isso é para a gente fazer essa abordagem. Mas, hoje eu vou trazer a hora da leitura lá no livro, na página... Pega o livro aí, pessoal. 22, certo? Na página 22, tem um momento de leitura que nós vamos realizar juntos. Após realizarmos a leitura, eu explicarei a atividade que vocês vão fazer aí em casa, tá bom? Acompanha com o Prol. Vou esperar vocês pegarem o livro, hein? Vamos, Suzana, e pegue esse livro que nós vamos começar a leitura. Pronto? Podemos começar? Vamos lá. O aluno na sala de aula. Leia um trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima. Quando Dona Cecília Paim perguntou se alguém queria ir ao quadro negro escrever uma frase, mas uma frase que fosse invenção do aluno, ninguém se atreveu. Mas, eu pensei uma coisa e levantei o dedo. Quer vir, Zezé? Saí da carteira e me dirigi para o quadro negro, enquanto ouvi orgulhoso o seu comentário. Vocês viram? Logo o menorzinho da turma, eu não alcançava nem a metade do quadro. Peguei o X e caprichei na letra. Faltam poucos dias para chegarem às férias. Olhei para ela, vendo se havia algum erro. Ela sorria contentemente e sobre a mesa existia o copo vazio. Vazio, mas com a rosa da imaginação, como ela dizia. Talvez porque Dona Cecília não fosse bonita. Era raro alguém levar uma flor para ela. Voltei para a minha carteira contente da minha frase. Contente porque quando as férias chegassem, eu ia passear para burro com Portuga. Depois, apareceram outros decididos para escrever uma frase. Mas, o herói tinha sido eu. Então, esse trecho é de um livro José Mauro de Vasconcelos. Meu pé de laranja lima. Como foi a atitude de Zezé do menino do texto? Vamos aí? O que Zezé fez? Foi. Ela perguntou, a professora Dona Cecília perguntou quem queria ir ao quadro. Ninguém se habilitou. Todo mundo com medo. O que que Zezé fez? Levantou o dedo e disse, eu vou. E foi. Fez a frase e caprichou na letra. Ele ficou todo orgulhoso. Vocês também são assim? Tímidos para ir ao quadro? Quem o diga, hein? Ficam todos doidinhos para pegar o piloto para escrever no quadro. Eu sei. Ganhei até um piloto, não foi, não? Então, vamos lá. A atitude de Zezé encorajou seus colegas a participar da atividade proposta. Você gosta quando o seu professor pede para falar ou ir à frente escrever no quadro? Vocês gostam? Será? Eu sei que gostam. Converse sobre o assunto com seus colegas e com seu professor. Olha aí. Manda para cá. Fala um pouquinho para a gente discutir. Aí vocês vão pensar nesse texto. Lê esse texto e realizar a atividade no caderno. Vão produzir um pequeno texto falando um pouquinho de Zezé. Da atitude de Zezé. O que vocês acharam da atitude de Zezé? Foi interessante? Foi legal? Vocês gostaram? Vocês fariam como Zezé? Pensa um pouquinho. Produza e nos mande. Tá bom? Tchau. Tchau.